Para todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos a este nosso segundo e último webinar. De facto, hoje vamos novamente partilhar algumas experiências e boas práticas de como nós podemos usar a tecnologia no âmbito daquelas ferramentas que temos implementadas nos laboratórios de aprendizagem. Só relembrar então a todos que este projeto é desenvolvido no âmbito do projeto Switch to Innovation Valongo, que é um projeto do Centro de Cidadania Digital de Valongo, do Cidadania e Portugal, e em parceria com a Câmara Municipal de Valongo. Estes webinars são também organizados em parceria com o Centro de Formação da Associação de Escolas Sebastião da Gama, portanto o Centro de Formação que corresponde a Santo Tirso e Valongo, e temos connosco então a professora Graça, que está mais uma vez também connosco a acompanhar. Professora Graça, passo-lhe a palavra. Obrigada, boa tarde a todos. Foi com muito gosto que nos associamos a esta iniciativa do CDI Portugal, que colabora com a Câmara de Valongo, articulando o trabalho a realizar nas nossas escolas de Valongo. Também foi com muito gosto que facilmente aderiram a que participassem igualmente professores das nossas escolas de Santo Tirso e não só, há outros colegas de outras escolas que pudemos aderir. Em relação aos nossos professores das nossas escolas associadas, já sabem que após o reconhecimento do Conselho de Diretores, eu emito os respectivos certificados e são enviados diretamente para as escolas. Os restantes colegas de escolas que não pertencem ao nosso centro de formação estão devidamente identificados e a respectiva escola também está devidamente identificada no seu registro na nossa plataforma de formação, no nosso portal da formação. E a nossa prática é que depois de emitidos os certificados, os enviamos igualmente por correio para a respectiva escola e por tê-los receber alusão através da respectiva escola. Faremos assim também desta vez. Sublinhava novamente aquelas circunstâncias que a doutora Cláudia já lembrou, para podermos ter a certeza de que não há problemas na respectiva certificação. Todos vocês deverão estar devidamente identificados para que possamos comprovar a vossa presença. e sendo certo que fui contactada por alguns colegas que não podendo ter estado presentes na primeira sessão, mesmo assim gostariam de participar na segunda, se for o caso, claro que são muito bem-vindos, com motivo de oportunidade de confirmar, não haverá problema nenhum em que participem agora. Simplesmente, se tiverem estado presentes apenas numa das sessões destes webinars, não poderão obter a certificação como uma ação de preparação, porque para isso era essencial que estivessem nos dois momentos. Mas são bem-vindos, obviamente, para assistirem às temáticas que hoje serão abordadas. Que são muito pertinentes. Saúdo também os nossos dois formadores. São, o professor Marco Vento é amplamente conhecido da maior parte dos professores também do Centro de Formação Sebastião da Gama, devido à sua iniciativa que leva a cabo em conjunto com o Pai Maia Tropa, anualmente, que é o Super Tavi, de grande divulgação e adesão por parte dos professores também das nossas escolas. Portanto, será com certeza um gosto ouvi-lo. E em relação à app Milage Mais, também não é desconhecida de muitos dos nossos professores, especialmente dos de matemática, porque também há professores nossos que fizeram formação Milage Mais com o próprio professor Mauro da Universidade do Algarve e que estão a divulgar essa app também na formação que orientam para os nossos formandos. aqui, de facto, mais circunscrito à área da matemática, mas quem sabe, eu sei que o projeto está a ser alargado a outras áreas disciplinares e, portanto, quem sabe, aqui também terá um convite a que outros tomem conhecimento destas apps. Espero que coube tudo bem, dou as boas-vindas a todos e saúdo-os com muito gosto. Vamos lá a mais um belo momento de formação, com certeza. Obrigada. Obrigada, professora Graça. E vamos então, já passo de seguida, apresentar-vos a nossa agenda, aliás, para o webinar de hoje. Mas antes disso, só recordar a todos, porque estão alguns professores também ainda a juntar-se, recordar a todos para manterem então as vossas câmeras e os vossos microfones ligados. E, por favor, convidar-vos, obviamente, a participar pelo chat, que estará uma equipa técnica, portanto, a recolher todas as vossas questões, os vossos comentários, as vossas sugestões e, portanto, isso poderá e naturalmente será tido também em conta na altura do debate. Para a nossa sessão então de hoje e indo então diretamente à agenda, o que é que nós nos propomos fazer? Portanto, temos então duas apresentações, mais duas partilhas, portanto, de seguida vai já iniciar o professor Marco Bento com o projeto SuperTabi. Depois abriremos, logo a seguir à apresentação do professor Marco Bento, vamos abrir aqui um pequeno slot de questões de 10 minutos e, portanto, vamos também para criar aqui alguma dinâmica. Vamos abrir então esse período de questões e depois daremos então a palavra à professora Ana Paula Alves, que nos vem então falar de aprendizagem personalizada e ativa com a AP Milage Mais. E terminaremos no final com mais um slot de questões e depois podemos abrir, obviamente, se ainda tivermos tempo, abrir a mais questões que vos surjam e a alguma interação. Sem mais demoras então, vou passar a palavra então ao professor Marco Bento e pedir-lhe então que partilhe o seu ecrã connosco. Está. Ok, já está. Posso começar? Posso começar? Ok. Posso, quando quiser. Está bem? Obrigada. Pronto, então começar por cumprimentar-vos a todos e estarem numa tarde de calor. Frente a um computador é sempre, não deixa de ser, de realçar, haver tanta gente que ainda consegue estar, de certa forma, presa, entre aspas, às máquinas, digamos assim, entre e as aspas também. Depois agradecer o convite e agradecer a organização este convite para dinamizar este pequeno webinar, nomeadamente a toda a equipa do CDI Portugal, agradecer também as palavras da Dra. Graça Carneiro e nomeadamente à Dra. Cláudia Lima, que, gentilmente, me fez esse convite muito personalizado. Aquilo que vos venho aqui falar é, eu dividi a aprovação em dois momentos, em algum contexto e depois, e com algumas provocações que também podem ser interessantes para depois vocês colocarem algumas questões, e depois em que vos mostro mais em concreto aquilo que é o despertável e que não é só um evento. Aliás, o evento é o resultado de um trabalho que é feito já desde há cinco anos para cá. Bom, sendo assim, partimos daqui de alguns pressupostos que é importante esclarecer desde já. O primeiro é a questão da aprendizagem e dela poder ser ou não ser significativa, e eu trago aqui um bocadinho esta metáfora. Quando pensamos em ensinar ou em aprender, muitas das vezes, imagino sempre esta ideia, se todos nós tivéssemos agora que combinar um almoço, agora almoço não, se calhar já, nesta altura já podemos começar a pensar no jantar, se tivéssemos pensar num jantar, vamos imaginar, estamos todos aqui na zona norte, se calhar, muitos se calhar não são de outra zona, mas vamos imaginar que vamos ali à Mielhada, é uma zona que me é muito querida, eu sou natural de Coimbra, como se calhar já tivemos uma curiosidade de perceber, mas nós podemos fazer isto de várias formas, portanto, imaginando esta ideia, mas ligando isto à educação e vocês fazendo a transferência para os alunos. Ou vão todos atrás de mim, e seguem todas as minhas indicações, e seguem todos esse meu percurso, o que vai acontecer é que, a meio do caminho, porque há semáforos, porque há uns vamos mais rápido e mais lento, sem terminar os momentos do percurso, não chegamos todos ao mesmo tempo ao restaurante. Aliás, quando eu olhar para trás, certamente alguns de vocês ficam perdidos, uns na Nadia, outros em Aveiro, outros nem sequestem que ficaram a passar ao Porto. Ou seja, isto é o que acontece muitas vezes na educação, o professor tenta levá-los todos consigo, mas quando olha para trás, muitos ficam perdidos a meio do caminho. A aprendizagem significativa, aquilo que nós temos que, e é um suposto do SuperTábil, do projeto SuperTábil, é dar-lhes, dar a ideia de onde é que é o destino, ou seja, os alunos já saberem exatamente o que é que têm que fazer, o que é que têm que caminhar, e depois dar-lhes a liberdade de eles fazerem o seu caminho. Ou seja, eu marco uma hora, marco um destino, sei o que é que vai acontecer, e alguns podem chegar mais cedo, uns foram de comboio, outros vão de carro, outros vão de mais variadas formas, uns dão a volta por Castelo Branco, fazem uma volta um bocadinho mais larga, outros vão direto pela autostrada, mas aquilo que eu quero é, e alguns vão comigo no carro, eu quero é certificar-me que toda a gente está lá pronta para jantar. E isso é o mais difícil, porque levar-nos todos implica que a minha gestão do currículo seja feita de uma forma diferente. E esse é um primeiro pressuposto que é preciso nós termos em conta. E isto não se consegue se nós passarmos sistematicamente as aulas a dar instruções. Eles seguem as instruções naquele momento, depois quando tem que fazer um tipo de avaliação, aquilo que acontece é que não têm aquelas instruções a serem dadas e perdem-se nessa ideia. Portanto, deixar os alunos percorrer de forma autónoma o seu caminho, dando-lhes indicações daquilo que devem percorrer. Outra ideia é nós pensarmos, enquanto professores, nestas questões. Cada vez que fazemos algum desenho de atividades, pensar porquê é que ensinam aquilo que estão a ensinar, para que é que o estão a fazer, como é que o fazem, ou seja, qual é o modelo, que modelos é que estão a usar para chegar àquele objetivo, que espaços é que usam, sejam espaços físicos, hoje se calhar até se fala mais em espaços virtuais, como estamos aqui hoje também, e quais os recursos, sejam eles digitais ou não. Para quê? Para atingir determinado tipo de competências. E estas questões orientadoras deviam-nos fazer pensar naquilo que são os nossos desenhos numa sala de aula, que muitas vezes é feito através de rotinas, ou seja, nós fazemos já sem pensar. Porquê que eu ensino ângulos? Porquê que eu ensino algoritmos? Porquê que eu ensino leitura? Porquê que eu ensino... Porquê? Ou seja, para nós isso parece-nos muito fácil de explicar, mas para os alunos não é fácil de entender. Porquê que me ensinam isto? E isto tem muito a ver com o ensinário anterior. A aprendizagem só tem significado para o aluno quando eu percebo para que é que aquilo me é útil. E nós muitas vezes não conseguimos transpor para o cotidiano conceitos muito abstratos. E dizemos que o aluno não o entende porque não conseguimos passar essa mensagem. Portanto, isto é, a nossa ver, também determinante neste mesmo processo. Depois, o Projeto Despertável é um projeto com professores, mais do que tudo. E nós temos que pensar que requisitos é que tem hoje um professor. Quais são os requisitos que deve ter hoje um professor para se fazer professor? E além de todos os outros que possam estar aqui, desde a nossa paciência, a resiliência, a todo um conjunto de características que são de facto fundamentais, é pensarmos se nós estamos naquele momento de transmissão de informação, de orientadores ou de facilitadores. Em qual dos patamares é que nós nos poderemos colocar. E é que nos deveremos colocar hoje em dia, em que eu tenho acesso a qualquer informação, a qualquer hora e em qualquer lugar. E isso leva-me aqui a colocar-vos uma questão, a minha primeira questão provocatória é esta. É se vocês acham, respondem-me depois, se nós podemos cumprir o ensino do curso, se nós devemos cumprir o ensino do currículo ou o aluno deve aprender o currículo. Estas duas questões significam o seguinte, não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só uma delas é possível ser feita ao longo de um ano letivo. Eu posso cumprir o ensino do currículo, é fácil, sumario, ou eu, para que o aluno aprenda o currículo, ele é demasiado extenso para ele ser feito da forma como está a ser feito. E eu não consigo fazê-lo. Portanto, não consigo fazer as duas coisas em simultâneo. Nós temos que fazer uma opção. Gostaria de saber que opção é que é feita. No projeto, nós partimos desta... Este é um estudo que é fundamental depois no ano do projeto de despertábil porque tivemos exatamente em linha de conta que um professor para aprender precisa, para um professor de transformar a sua prática pedagógica, precisa ter uma atitude perante o seu desenvolvimento profissional de quem está disposto a transformar. O que este estudo nos mostra, e é base de... é uma base de partida, é que nós temos 20% dos professores que estão numa franja chamada de perfil resistente à transformação pedagógica. Ainda hoje isso é assim. E isto não tem a ver com tecnologia. É resistente à transformação pedagógica independente de... Assim como temos, ou seja, neste caso são aqueles professores que, por mais se pensarmos em tecnologia... Ah, eu não mudo porque eu não faço isto porque não tenho um tablet. E nós colocamos um tablet na sala... Ah, mas eu não mudo porque não tenho internet. Então agora colocamos internet na sala. Mas eu não mudo porque não tenho menos de 15 alunos. Ok, já tiram alguns alunos à sala. Mas eu não consigo mudar porque na minha cabeça. Há coisas que nós da alta não conseguimos resolver. Portanto, é um perfil sempre de resistência. Depois temos do outro lado, na outra franja, um perfil igualmente perigoso, que é um perfil que agora até está muito enquadrado neste EAD ou ensino remoto, aquilo queiram chamar desta última fase, que é o perfil do transformador. Viu uma app tão gira, vou já aplicar. Amanhã. Nem espera algum tempo. Aplicamos já, só para ver como é que corre. O zoom. Olha o zoom. Que coisa gira para começar a fazer com os alunos. Vamos lá. Mas agora entra toda a gente aqui que começa a falar. Como é que é isto? É igualmente perigoso. Porquê? Porque nós precipitamos a aplicar sem termos, nós próprios ainda ter um conhecimento, um domínio daquilo que estamos a fazer e a utilizar. Ou seja, nós trabalhamos exatamente com aqueles 60% que estão no meio. E os pessoas super-tábeis são aqueles que estão ali no centro, que estão dispostos a transformar, mas temos que controlar para não terem esse tal perfil tão transformador. Queremos levá-los para essa fase, mas... Ponderarem nas suas ações, mas por outro lado, o disposto a se transformar depende de alguns condicionantes. E são esses fatores críticos que são determinantes para que um projeto possa ser concretizado. E possa, aliás, ter sucesso. Quando levamos estes mesmos argumentos para a questão da tecnologia, acontece exatamente o mesmo. Ou seja, o tal resistente, quando vê tecnologia, foge. E reparem que se pensarmos mesmo naquilo que foi agora, este EAD, esta fase, tenho algumas dúvidas que se o Covid terminasse amanhã, isso era excelente para todos, evidentemente, mas tenho muitas dúvidas que continuassemos a fazer algum deste trabalho. Aquilo que eu acho é que nós voltámos exatamente às mesmas práticas, porque estamos todos fartos de estar perante um computador. Daí eu ter usado o termo ligado às máquinas. Portanto, porquê? Porque foi-nos imposto. Não houve tempo de ambientação e aquilo que fizemos não foi, de facto, o ensino à distância, não é? O perfil do transformador, portanto, tem exatamente aquela... Também está aqui incluído, já falei um pouco atrás, vou avançar. Mas estes dois perfis, quando estamos a lidar com o currículo, temos exatamente a mesma visão, que é... O resistente é aquele que procura uma prescrição ou algum tipo de receita para poder concretizar o seu currículo. Ou seja, muitos de nós estamos à espera de quê? Da receita miligrosa que faça com que o mundo tenha sucesso. Lamento informar-vos, mas nisso não existe. Já agora, pelo caso, ainda está em quase expectativa. Não há. Portanto, alguns de vocês podem já sentir-se desiludidos, mas é assim a vida. Na educação não há receitas. E esse é um erro que constantemente corremos atrás. Corremos atrás da app perfeita, da solução perfeita para alguma coisa. Isto é personalizado a cada um. E cada um tem que pegar em alguns ingredientes e fazer coisas diferentes. E eu trago aqui uma outra metáfora, que é feita com o bolo de chocolate. Assim, porque pensei no lanche, e acho que esta era uma hora própria. Mas esteja muito calor para o chocolate também. Mas a ideia de que, como produto curricular, o que tenho aqui é... Aquilo que eu quis ensinar foi o conceito do chocolate, mas não me importa a forma com que me aparece o produto. E reparem que há alunos que produziram um recurso, um... Desculpem. O seu conhecimento é aquele formato redondo ali do... Você vê no canto inferior esquerdo. Tem o chocolate, mas não está tão bem decorado. Outros têm uma decoração, têm aquela cobertura, outros são retangulares. Ou seja, o resultado é diferente, mas aquilo que era o conceito estruturante que eu queria trabalhar era o chocolate, e esse está lá. E é isso que devia ser o nosso currículo. Pensar em conceitos estruturantes, esses é que são trabalhados, aqueles que ligam a várias disciplinas, aqueles que são importantes ao longo da nossa vida, e a forma como se chega. Essa pode ser diversa. É difícil fazer? É. Mas faz-se. E consegue-se. Por isso nós usamos este triângulo, em que para cada atividade de aprendizagem nós pensamos nestas três dimensões de igual forma. modelos pedagógicos, espaços de aprendizagem sem modelos virtuais ou físicos, e durante os físicos, a variedade dos espaços físicos que nós temos numa escola, que não é só a sala de aula, e depois as diferentes tecnologias também que acabamos por usar. Daquilo que estamos aqui a falar é de aprendizagens colaborativas, invertida, aprendizagem invertida, aprendizagem baseada em projetos, em jogos, a própria gamificação, que é diferente da aprendizagem com jogos, e há muita essa confusão. Depois, o tal uso dos vários recursos digitais ou não que os alunos têm, e o espaço. São então os espaços virtuais, os espaços físicos, e estamos a falar até dos próprios layouts da configuração das salas de aula, que agora vão-se certamente sentir algum revés com esta questão do Covid. Se pensarmos que nós temos ao nosso dispor este tipo de recursos, que nos permitem fazer milhares de coisas, mas nós não os usamos em muitas circunstâncias, se pensarmos até nos próprios ambientes educativos inovadores e nas salas de aulas chamadas do futuro, que vão continuar a ser do futuro pelos vistos, já que a taxa de uso é de 5% e temos 285 em Portugal, com 5% de utilização, que é uma coisa assustadora, se pensarmos que temos painéis interativos, mesas interativas, robótica, dispositivos um para um, e a taxa de utilização é mesmo, portanto isso leva-me aqui a pensar em algumas questões que ainda vos vou colocar à frente. Portanto nós estamos nesta fase, em que aprendemos a qualquer vez em qualquer lugar e não estamos a aproveitá-la da melhor forma. A minha dúvida é se isto acontece porque nós professores pensamos que somos de um tempo, e se gostamos mais deste tempo na versão analógica do Google. Será que isto nos entusiasma mais? Ou será que nos entusiasma esta versão analógica do iTunes? Ou este equipamento que eu chamo de um anti-selfie, ou anti-redes sociais, e muitas vezes anti-fotografia, já que quando nós revelámos as fotografias não estava lá nada, não é? Depois temos feito um magnífico passeio às Caraíbas, era uma tristeza. Será que gostamos mais desta versão do YouTube? Claro que se calhar é uma versão mais ditatorial, é verdade, mas aquilo que temos é uma sociedade em que toda a tecnologia está ao nosso redor e a escola continua a ser um espaço onde se nota essa ausência de tecnologia. Provavelmente a evolução assim o é e assim acontece, custa-nos sempre evoluir para alguma coisa e nós estamos num momento de transição muito acelerado. Provavelmente também tem muito a ver com isso. Uma outra questão que vos coloco é, se vocês acham que as pessoas são substituídas por robôs, não digo no futuro, se já, se nós próprios já somos robôs, nesta fase se calhar, já temos aqui alguma coisa incorporada, pelo menos teclados errados. Agora, eu acho, concordo muito com esta frase do Arthur C. Clarke, quando diz que um professor pode ser substituído por um robô, deve ser-lo. Concordo perfeitamente. Se nós fizermos aquilo que faz um robô, o robô faz melhor, porque tem muito mais informação, tem muito mais capacidade de memória e para aquilo que faz, que é transmitir a informação e fazer cálculo, fala de uma forma muito mais eficiente do que nós. Nós temos que ser mais do que isso, não é? E é isso que faz a diferença entre o professor e que no rumo nós vemos, se calhar nesta fase do Covid, percebemos que somos muito mais do que isso. Mas isto tudo às vezes é, parece que é ficção científica, não é? Nunca poderia acontecer, de maneira nenhuma. Trago aqui algumas imagens também relacionadas com a utilização, então, de dispositivos móveis em sala de aula. Esta é uma das imagens e vejam como os alunos sempre têm um dispositivo móvel na sala de aula e ficam felizes. Olhem para as casas deles e vejam a alegria de um aluno por usar o mobile learning. Aqui vem um outro episódio que aconteceu ao longo da nossa vida. Não vejo-me tanta felicidade quanto isso e aqui um outro mais. Ou seja, a minha questão é, se eu estou a fazer exatamente o mesmo em todas as aulas, em todas estas imagens, aquilo que acontece é, eu tenho um dispositivo que me permite andar ao meu ritmo e eu continuo a andar ao ritmo do professor. Reparem que todos estão a fazer aquilo que está a fazer a professora, todos estão a fazer exatamente a mesma coisa uns com os outros. Para quê, então? Para isso mais vale usar o papel e o lápis, aí concordo. Tive aqui um vídeo que não vou passar, se houver tempo ou espaço, para que tivesse esta ideia. Trago estas imagens propositadamente para hoje e nesta época, porque isto são imagens do século, do início do século, do século XX, em que as aulas, a sala, o espaço, era feito nas florestas ou até em ambientes abertos. Sabem a razão? Propagação da tuberculose. É curioso como nós um século depois estamos neste momento a ter que pensar na restrição dos espaços. Era só para vos lembrar como os espaços foram sofrendo algumas evoluções ao longo da história e depois com a invenção dos arco-mecionados voltávamos a fechar. Para aqueles que o têm também. Outra curiosidade é se vocês conseguem perceber a diferença entre esta sala, que é uma sala de operações, e esta sala, que é uma outra sala de operações. E se vocês aceitavam ser operados apenas nesta, porque eu não sei usar tecnologia. Sou daquelas pessoas que não... detesto tecnologia. Não aceitavam. Curiosamente, temos exatamente esta sala de operações, que vocês conhecem certamente. E temos estas salas de operações, que são salas de operações, também elas na educação, com outro tipo de equipamento de flexibilidade, e nós também rejeitámos-las. A diferença é que quando vocês olham, desculpem lá, para esta sala vocês só aceitam ser operados nesta, porque sabem que há um grau de eficiência muito maior. Portanto, tem a opção no caso da medicina. Quando passamos para o lado da educação, a comparação é propositada por esse motivo, continuamos a rejeitar essa mesma introdução. Aliás, aquela taxa dos 5% que eu vos disse há pouco, resulta disso mesmo. Aqui vêm alguns diferentes layouts que são possíveis fazer nestas salas. Aqui vêm alguns exemplos de salas desse género. São portuguesas, portanto, não são estrangeiros. Esta fica em Santa Maria da Feira, curiosamente. Estas são dentro do projeto SuperTabi. E aqui vem uma outra sala do SuperTabi, que no caso é uma sala virtual, onde todo o processo de formação é feito. Eu já vou explicar, entretanto, um pouco melhor. Depois, quando pensamos nos próprios alunos, vemos que em termos de pedagogia, aquilo que acontece majoritariamente é este tipo de práticas, em que achamos que os alunos consomem e depois apenas são testados. E a testagem devia ser de um modelo de aflição feito ao longo de um processo e não num tempo final. Ou seja, os alunos hoje são online, curiosamente são alunos que estão online, mas que não têm tantas ferramentas, desculpem, que não têm tantos requisitos como nós pensaríamos que tinham. Portanto, a ideia de que os alunos são nativos digitais, isso é um termo que já não existe sequer, mas já foi até o próprio Prensky já, já, já disse que esse termo, a diferença entre nativos e imigrantes, não existe mais. Somos todos, desculpem, entre nativos e imigrantes, foi isso que diz, não foi? Somos todos residentes digitais. Levam-nos a pensar que os alunos precisam também de alguma, de uma fase de absorver este tipo de práticas e o que é que nós fizemos? Para que, quando passámos por esta fase pandémica, os alunos que já estavam com 3, 4 anos de experiência digital em contexto educativo, tanto os alunos como os professores, são aqueles que neste momento têm melhor sucesso. Ou seja, que não foram aqueles que só nesta fase de pandemia é que se depararam com o computador. As experiências em contexto educativo são fundamentais, porque é onde eu estou ao pé do aluno, não estou à distância, estou ali ao pé dele. Portanto, isso era importante para que os alunos pudessem estar melhor preparados. Daí é importante nós continuarmos com esse tipo de práticas, mesmo que estejamos num momento mais presencial. Ou seja, aquilo que muitas vezes é desenvolvido são aquelas primeiras, aquelas primeiras, aquilo que está no topo do iceberg, não é? aquilo que se vê, nomeadamente literacia e numeracia. Esquecendo que as empresas hoje, e o próprio Fórum Económico Mundial recomenda que o trabalho das tais soft skills seja aquilo que deve ser mais trabalhado. E é isso que falta incorporar dentro da escola, dentro das atividades da escola. E é isso que tentamos também fazê-lo com alguma... Então, iniciamos como aplicar é importante, portanto, para a sala de aula, e uma rotecidade é importante ao longo do nosso tempo, portanto, para a escola. Ou também, a importância de desenvolver o pensamento crítico, quando estamos perante situações, e colocar os alunos a olhar para situações e resolvê-las da melhor forma. Bom, deixem-me passar à frente estes slides. Depois eu vou disponibilizar isto, portanto, não quero passar propriamente por causa do tempo. Isto são algumas dos modelos que nós trabalhamos, então, no projeto SuperTabbing. Sendo que o mobile learning é o nosso chapéu, e depois, desde a aprendizagem invertida, à gamificação e a todos estes modelos, as narrativas digitais, etc., são modelos que estão incorporados nas práticas pedagógicas destes professores, que fazem, ao longo do tempo, formação. O Mike Sharples é, talvez, o nosso mentor, porque é com ele que tenho até tido uma relação mais próxima e que temos trabalhado para a mais próxima, e que faz esta... tem já 40 novos modelos de aprendizagem ativas, e que normalmente são expressos através destas brochuras da Open University em Londres, e que nós temos neste momento já o prazer de fazer a tradução para português. Nós estamos a fazer a tradução para português destas brochuras que são gratuitas, todas elas podem ser consultadas neste website e retiradas, que têm exemplos de uma prática e depois de como é que se aplica aquele modelo educativo. Tem essa possibilidade. Duas dos grandes ensinamentos que nos deixou são estes. Nós ensinamos aos alunos aquilo que eles podem aprender por si, por muito que nos custe. Há alunos que não precisavam de nós para nada, mas há outros que precisam de nós sempre. E esta diferença nós temos que ter isso em atenção. Depois, outro dos ensinamentos é este, é que os alunos aprendem melhor quando têm o controle da sua aprendizagem. Portanto, a tal ideia de ir para a minha alhada, o meu leitão, se eu souber aquilo que vou aprender, é muito mais fácil eu fazer esse caminho do que quando vou completamento às escuras. E as pessoas aquilo que fazem é diariamente colocam tudo aquilo que são os projetos, as tarefas que vão fazer, usando uma aprendizagem baseada em projetos, saber qual é o meu fim. E deixar os alunos perceberem já e ser desenhado até por eles. Não posso deixar de realçar que tudo isto implica que uma questão que para mim é determinante no meio disto tudo, que é a questão do tempo. Na verdade, as pessoas não têm tempo. Mas as pessoas não têm tempo agora como nunca tiveram. Nunca houve tempo. E nunca há tempo. Mas o fato de vocês estarem aqui hoje revela que nós todos, quando queremos fazer alguma coisa, daí a tal força de vontade, arranjamos esse tempo. E por isso é que estão aqui. Hoje, alguns de vocês estão aqui e outros estão na praia. Certo? Portanto, o tempo, apesar de tudo nós dizemos que não estica, não é? Mas conseguimos arranjar prioridades e que o que é a educação é uma prioridade e tem que ser uma prioridade na educação e tem que ser uma prioridade para os vários municípios que, e no caso da Maia, fazem uma aposta muito forte naquilo que é a educação. Mas é verdade, uma pessoa precisa de tempo para criar, para pensar, para refletir. E são esses momentos de tempo que nós tentamos fazer com o SuperTab, quando nos reunimos todas as suas duas-feiras, para arranjar apenas um espaço. Muitas vezes é só para amarguras e para contar os seus episódios, os seus desalentos, as suas vitórias. Mas é preciso criar um espaço para que as pessoas tenham esse tempo de explicar um pouco daquilo que eles estão a fazer. Em relação ao projeto, partimos desta questão. Quais são os fatores que aumentam ou impedem a aprendizagem profissional dos professores, tendo em conta estas novas modalidades de mobile learning, estas abordagens pedagógicas? Como desafio, aquilo que pretendemos foi integrar no nosso sistema de ensino, do Conselho da Maia, estes novos ambientes pedagógicos de aprendizagem, pensando nestas três dimensões que vos apresentei há pouco, e como o objetivo é sempre transformar a prática pedagógica dos professores. Ou seja, o nosso foco é com os professores. As pessoas, por sua vez, fazem as transferências para os alunos, mas trabalhamos já com os professores, essencialmente. Aquilo que fomos fazendo foi, ao longo já de, vamos no sexto ano, vamos entrar no sexto ano do projeto, embora nos primeiros dois, foi através de estudos de caso, portanto, estudos piloto, que nos permitiram neste momento ter essa abrangência no Conselho, em que usámos 650 professoras, salvo seja, e foram eles que nos foram dando os inputs, através de um modelo de design thinking, de como é que íamos construindo. A formação é sempre feita à medida, ou seja, não é um modelo de formação de 50 horas, aplicamos a formação e viemos embora. A formação é feita à medida, independentemente daquilo que cada um sabe, o que cada um não sabe, com uma utilização e acompanhamento dentro da sala de aula. Portanto, é preciso ir dentro da sala de aula e estar com eles. Ser bengala, muitas das vezes, e às vezes a bengala é só estar lá e dizer olá, mas sentirem esse conforto de estar ali alguém que lhe pode apoiar. Este é o nosso processo de desenho, porque cada ciclo de formação, a cada ano, e quando eu digo 50 horas, na verdade, há um processo de 100, porque se somarem as segundas feiras todas, faço-nos a conta, vamos ir ao outro. Aquilo que nós vemos é um desenho que é feito sempre à medida, ou seja, eles vão dando o momento seguinte, o ciclo seguinte, é sempre feito tendo em conta aquilo que são os resultados e aquilo que nós que vem daquilo que nos vão dizendo nas sessões anteriores. Estes são os tais 11 fatores críticos que nós encontramos como sendo fundamentais para termos o tal sucesso que queremos. Ou seja, no centro, a atitude do professor perante a mudança, mas depois ter o apoio das direcções das escolas é fundamental. sem isso, e acima de tudo, daqueles, de quem está naqueles momentos intermédios, as coordenações, se não tiverem essa noção, e nós se envolvemos até no processo de formação. Depois, a própria colegialidade, ou seja, ter a atenção que os nossos colegas podem minar todo um processo, exatamente porque, como eu não quero, é mais fácil puxar para baixo do que levar a fasquia para cima, como certamente conhecerão e sabem. É preciso envolver, e a forma de envolvimento foi ter várias pessoas da mesma escola, ir envolvendo as pessoas de várias escolas, porque assim eu tenho sempre um ombro amigo que me permite não ir à sala dos professores e ir para o outro espaço. A sala dos professores é um número de alimentações terrível. É só o que eu quero dizer. Depois, a própria Câmara Municipal, aquilo que fez foi dispor de recursos técnicos e de suporte pedagógico também, que é coordenado por mim, perante estes professores e com a rede internet que neste momento é extensa a todas as escolas do primeiro ciclo do Conselho da Maia, está a ser terminado esse processo dentro em breve, mas também equipar todos os professores que estão dentro do projeto, e apenas esses, com recursos digitais, nomeadamente os tais tablets. Depois, há um processo formativo que decorre, conforme nos disse, às primeiras feiras, desde a construção da pedagogia, desde a flexibilidade curricular que é trabalhada e a forma como eles abordam o currículo, porque não fazem a mesma coisa que fazem muitos de alguns dos colegas. Há um processo que é diferente dentro daqueles contextos, todos os espaços também vão sendo reconfigurados e depois o próprio processo de avaliação. E há ainda uma dimensão que me estava a esquecer, que é a questão dos pais, ou seja, os próprios pais também são importantes e estão envolvidos no processo. Desde logo, porque nós começámos por fazer, desde a apresentação, aqui estão os sete primeiros professores, neste momento estamos com 14 para crescer no próximo ano para 40, que já fizemos todo, já passámos por vários ciclos de formação, mas nós criámos, desculpem lá, eu estava a orientar o meu discurso de uma forma e os slides estavam no meu outro, aqui é a forma como está distribuída a questão da internet e dos equipamentos nas primeiras escolas e depois aquilo que eu queria salientar aqui é este momento. Nós criámos conversas com os pais, que são cíclicos, que acontecem de x em x tempo, exatamente para fazer aquilo que fazemos aqui hoje, que é ouvi-los. E esta é uma necessidade importante na educação, ouvir as pessoas e ouvir quem está no terreno, não é uma coisa que é decidida de cima e é imposta. Vamos ouvir o que é que os pais sentem, quais são as dúvidas, quais são as ansiedades e vamos dando resposta ciclicamente a todo este processo. Depois, esta dinâmica da formação, que é fundamental, estes tais momentos que acontecem naquela, num espaço que foi construído propositadamente para o efeito, é uma sala do plano centenário que foi, uma escola que foi reativada, estava abandonada na zona de pedras rubras e que é a sede do projeto despertável, digamos assim, onde se passam exatamente estes momentos, eu chamo-lhe quase uma casa do professor, sem querer tirar protagonismo, há casa do professor que existe, que eu sei, mas é um espaço, o que eu quero dizer, é o espaço deles, é o espaço onde se partilha, onde se faz formação, onde se faz, onde se faz a experimentação e onde se pode errar, que é importante. Os pessoas precisam de errar também, como os alunos, e é preciso criar um espaço para eles errarem, mas que não seja com os seus alunos, que seja entre nós, e esse espaço é fundamental também ser criado. Depois, vamos envolvendo as várias tarefas, desde as gamificações aos vários modelos que vão sendo trabalhados, estou só a passar algumas imagens porque queria ainda mostrar um vídeo final para terminar esta apresentação. Não posso deixar de dizer que o encontro resulta disto tudo, ou seja, o encontro que fazemos em setembro, os encontros SuperTabi, é o resultado de um ano de trabalho em que as pessoas vão, através de especialistas e partilhas de práticas, apresentar um pouco daquilo que vão fazendo. Vamos para a quinta ediação, já tivemos três ediações em que contámos já com o Mike Sharples e com outros nomes que nos vão guiando. Este ano vai ser tudo online e estão desde já também convidados, 5, 12, 9 e 26, são as manhãs de sábado, portanto, distribuímos de forma online pelas manhãs de sábado para poderem também participar. Tchau! 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 Cláudia, estás a ouvir? Já estou a ouvir! Cláudia? Sim, 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 estou a ouvir! Estás a ouvir? Estás a ouvir? Ok, assim senhora! Obrigada! Obrigada! Desculpem! E ver também se quer ajuda? Sim, exatamente! Vamos visto algumas questões que estão... sim Cláudia, continua… Força! Eu posso fazer só rápido o contexto, portanto, as questões aqui que nós fomos colocando estão a negrito e sublinhadas e aquelas que não estão são alguns comentários, naturalmente os professores estão convidados a fazerem mais alguma questão ou comentário que interessante vos surja, mas assim, Marco, o que é perguntado é o que é que é para si a gamificação e depois levantam estas questões aqui que têm a ver com… Não vai tirar, pois não, porque a pergunta é que… Não vai tirar, pois não, porque a ligação do roubou mais com os alunos e no processo de aprendizagem… Não, não vou tirar, não vou tirar, está aqui, está aqui que assim é mais fácil para o Marco também de ver, sim. Pronto, deixe-me ver, a gamificação é usar as técnicas dos jogos, mas que não são o próprio jogo. Vocês conhecem, certamente, conhecem o Masterchef, aquele episódio, aquela série, tinha que se juntar elementos de cozinha, tinha que se fazer alguns pratos, ou seja, a gamificação não era o cozinhar, mas é tudo aquilo que estava à volta, os desafios, os pontos, a história. A narrativa é muito importante para um processo de gamificação, ou seja, pensar numa… Qual é a história que eu vou envolver para envolver os alunos? Pensei num filme, o que é que vos prende a um filme? É o argumento. Às vezes são outras coisas, eu bem sei, mas o argumento é que nos prende à história. E muitas vezes um mau argumento faz com que nós, a meio do filme, assim, para que é comprar este bilhete, não é? Depois é a tal questão, os crachás, os pontos, tudo isso são elementos que fazem parte do jogo, os níveis, ir aprofundando, ir aumentando gradualmente a intensidade e a dificuldade do jogo, é isso que faz os alunos, e os adultos também, gostarem de jogar. Às vezes não é propriamente o jogo, é a dinâmica que se cria à volta do próprio jogo. São essas dinâmicas que nós transportávamos para um cenário educativo e aqui a colocámos ao serviço. É importante dizer-vos uma coisa, o mais importante na gamificação, que é aquilo que muitas vezes não é feito em milhares de aplicações, é a narrativa. Usa-se muito os pontos e os crachás, mas esquecemos daquilo que é contar uma história, que é a história que nos envolve, isso é determinante. Depois, será a perfeição de um robô apelativa para o aluno no processo de ensino-aprendizagem? Eu não sei se sequer pode ter sido mal interpretado nessa altura, se é que eu estou a perceber. Ou seja, não é questão do robô, eu não concordo nada com os robôs, nem com o digital, de certa forma. Dito isto, parece grave, não é? O que eu quero dizer com isto é, o que muda, o que faz a mudança é, há uma relação humana que é fundamental aqui. Agora, eu acredito que, e não é só uma questão de crença, é uma questão também daquilo que comprova tudo aquilo que há à investigação feita sobre isso, que o digital promove uma melhoria de competências e um aprofundamento das competências. Curiosamente, normalmente é usado como sendo para estimular a motivação. Eu não acho que seja que a motivação, o digital é a motivação hoje, mas amanhã quando usarem outra coisa, temos que estar sempre quase como se fosse um vício. Não é pela motivação que se usa a tecnologia, é, acima de tudo, pela ideia de envolver as pessoas a longo prazo. E eu acho que a última questão, só para ir aqui resolvendo algumas delas, em relação às brochuras, eu depois envio esses links e ficam disponíveis para vocês poderem descarregar. De que é que serve uma sala para disposição, assim, essa é a questão para 100 mil dólares, ok? Para que é que serve e quando não se usa. O investimento é feito na formação e é isso que muitas vezes não acontece. Muitas vezes há feito um apetechamento de 400 milhões de equipamentos ao serviço da educação e depois pensem na história do Magalhães, se calhar de livros muito também. E a última questão que estava ali a ver, a questão do espaço, a questão não é o espaço, é a pedagogia. Sim, mas a mesma coisa é ter um espaço que não serve para nada e eu não usar também a pedagogia poder agir alguma. Eu acho que, é evidente que a pedagogia é fundamental, mas as três dimensões são igualmente importantes. Porque um mau layout numa sala e usar um espaço de uma forma errada, pedagogicamente eu posso ter um modelo mais bem pensado e mais bem desenhado e aquilo corre mal, porque eu não consigo movimentar-me num espaço, os alunos não conseguem falar, há ruídos diferentes. Eu ouço muitas vezes os professores dizem que, ah, mas eu não posso estar a arranjar a sala sempre quente na sala. Porquê? Ah, porque perco 10 minutos. Sim, mas vou esperar 10 minutos para escrever um sumário, que serve exatamente para o próprio mesmo efeito. Para nada também, muitas vezes, não é? E o espaço é um tempo de aula que tem que ser pensado. O layout da sala, seja ele qual for, se os alunos estão todos no mesmo espaço, eu não vos mostrei aqui alguma dessa imagem, os alunos que estão, como vocês viram no vídeo, estão fazendo narrativas digitais no recreio e outros estão na sala, não estão no mesmo espaço, à mesma hora. Há uma confiança nos alunos, estamos a falar de alunos do primeiro ciclo também, não sei se realça isso, é preciso confiar nos alunos esse mesmo, essa mesma, usar o espaço todo que tem disponível para poder trabalhar. O espaço, para mim, é tão importante como a pedagogia e como a tecnologia. Não sei se eu estava a tentar olhar para não me estender muito, até porque são 17 e 50 e eu não queria também me estender muito. Se houver alguma questão que tenho de ficar para responder. Tenho aqui mais, tenho aqui sim estas, este é um novo slide, não sei se não vai me conseguir ver se tem que é. Sim, deixem-me ver, estou a ver agora. Se calhar podemos achar estas para o final. Sim, se calhar no final podemos ver, que é para não deixar. Se calhar pode ser, sim, sim, e deixamos também ainda uma atrás também para o responder. Mas se calhar no final, e há aqui questões que se calhar também podemos nós ajudar, nomeadamente a questão de Valongo, não é, no âmbito deste webinar, não é à toa que nós estamos a trazer estas partilhas, precisamente porque haverá depois aqui também sequência, portanto para as pessoas que estão a perguntar também de Valongo e etc. Mas se calhar então faríamos assim, Marco, isto de facto são temas emergentes e portanto está aqui uma grande reflexão e há aqui muitas questões de facto para serem respondidas, perguntas, mas sugeriria então passarmos a palavra à professora Ana Paula Alves, que nos vai trazer então a app de mais-mais. Professora Ana Paula Alves. Olá a todos. Eu vou partilhar então aqui a tela, não é? Não reparei se, deixem-me só ver se compartilhei também o som. Sim, acho que sim, e vou só, peço desculpa, não estava no sítio certo. Ora bem, desde já há muito boa tarde a todos, agradeço imenso o convite que me foi dirigido, gostei muito da apresentação do Marco e que na verdade, portanto, depois deste megaprojeto eu vou tentar falar ou expor, não é? Portanto, algo que de certa maneira também poderá estar enquadrado, não é? Quando o Marco fala na inovação pedagógica, nas questões da integração do mobile learning, da transformação da prática pedagógica, eu acredito também que a app Milage Aprender Mais também poderá fazer essa diferença. E até, nomeadamente, para quem esteja exatamente a começar, porque poderá-se representar um exemplo, uma forma em que depois, com a sua utilização, se poderá refletir melhor relativamente a tudo isto, na questão da pedagogia, do espaço e da tecnologia. Ora bem, o título da apresentação, Aprendizagem Personalizada e Ativa, com a app Milage Mais, Aprender Mais, só uma nota, portanto, eu sou formadora do projeto Milage Aprender Mais, sou também professora de matemática, com utilização da app, e estou no projeto desde o seu início e vou fazendo também a formação. Este projeto, queria-vos dizer, portanto, que o grande mentor é o Mauro Figueiredo, tal como disse a doutora Graça Carneiro, portanto, eu sou apenas uma formadora, colaboradora e amiga do Mauro Figueiredo. O Mauro é professor na Universidade do Algarve, este projeto Milage Aprender Mais está aqui, portanto, o que é que quer dizer Milage, não é? Matemática, se blende, é a augmented game. É um projeto Erasmus+, foi financiado, é coordenado pela Universidade do Algarve, o Mauro é o mentor, é o criador da própria app, e depois, portanto, envolve também um projeto internacional, envolve sete parceiros dos quatro países, e o Mauro iniciou, portanto, este projeto em 2015. Eu entro no projeto em 2016, quando depois ele pretende colocar a app em funcionamento, e não sei se, portanto, alguns professores, pelo que eu percebi, conhecem a app Milage, mas, portanto, ela está, ela tem conteúdos para a utilização em sala de aula, e é preciso, e esses conteúdos são feitos pela comunidade de professores, comunidade de professores que participam no projeto. E, portanto, eu iniciei logo com o Mauro essa minha contribuição. O principal objetivo começou por ser promover a utilização da tecnologia móvel para a aprendizagem da matemática, mas vocacionado para, um bocadinho, pelas questões do sucesso na aprendizagem da matemática, mas agora, e depois com a evolução do projeto, ele está disponível para qualquer disciplina. O Mauro tem sido um grande promotor, há a formação por todo o país, portanto, para a utilização do Milage, ele é mais do que uma, não é apenas uma plataforma, não é? Portanto, é aquilo que nós podemos fazer com esta plataforma Milage. Portanto, este ano vai também, ele vai também incidir, portanto, no início do pré-escolar, portanto, desde o primeiro ano ao décimo segundo ano. Portanto, eu tenho colegas no secundário que usam sistematicamente, eu sou professora de terceiro ciclo, uso sistematicamente, portanto, com os meus alunos na parte da matemática, mas há outras disciplinas que estão a iniciar e há outras que já estão mais desenvolvidas. Portanto, aquilo que se pretende é a transformação dos espaços através da utilização do Milage Aprender Mais, a questão da aprendizagem ativa, é uma aprendizagem em que os alunos estão mais envolvidos, envolvidos cognitivamente, mais interessados e engajados, que é assim como se diz, com uma maior autonomia, portanto, eles podem desenvolver e utilizar com autonomia o Milage e, na verdade, portanto, por seguir com a sua aprendizagem. Ela tem presentes e, na verdade, portanto, tem presentes diversos estilos de aprendizagem, portanto, ela propicia a que os alunos sigam o seu ritmo de aprendizagem, com os seus tempos definidos, portanto, ao seu ritmo, não é? Para que todos aprendam com sucesso. Esta é a ideia, mas a ideia de uma aprendizagem, neste caso, da matemática ou de outra disciplina, e que essa aprendizagem seja mesmo efetiva. Nós podemos utilizar o Milage quer a partir do regime presencial, portanto, que foi isso que nós fizemos até agora, com os alunos a utilizá-la individualmente, a pares ou em grupos, dentro da sala de aula, como dinâmica da sala de aula, com essa toda reorganização do espaço, em que nós podemos, numa própria sala de aula, muitas vezes se fala, e o Marco também falou, como é que nós podemos apoiar mais os nossos alunos, se temos 27 alunos, por exemplo, numa sala de aula, o Milage vem aqui a ajudar, e é preciso ver que o Milage não é panaceia, portanto, nós não estamos só a utilizar, obviamente, só este recurso, mas todos os outros, não é? E muitas, portanto, e muitas outras técnicas. Mas nós podemos, por exemplo, em termos de organização da sala de aula, podemos organizar em grupos, dizer rapidamente qual é a ficha que eles vão fazer, e depois, como eles podem caminhar de forma autónoma, nós podemos apoiar mais todos aqueles que precisam, e depois já vamos ver quais são as componentes do próprio Milage que fazem esse acompanhamento. Mesmo no regime à distância, portanto, ele foi amplamente utilizado, todos os meus formantes que tiveram a formação, mesmo a terminar, portanto, o ensino presencial, portanto, ficaram muito agradados, porque tinham um mecanismo de continuidade, simplesmente, por exemplo, até em sessões síncronas, portanto, nós podemos usar o Milage, os alunos estão a fazer, portanto, cada um em sua casa, e nós já estamos a ver aquilo que eles estão a fazer, e depois a discutir com eles tudo aquilo que, portanto, todas as questões relacionadas com a aprendizagem. Uma nota, mais de 50 mil alunos estão inscritos nesta aplicação, mais de 2 mil professores receberam a formação, e estarão com certeza, estão sempre, estamos sempre a ter formação, e depois, na própria formação, outros professores, utilizadores, podem eles mesmos serem formadores, formadores, e portanto, vai ampliando a rede. Este projeto é apoiado pela Direção-Geral de Educação, que neste ano, em 12 de junho de 2018, portanto, destacou uma professora, Ana Paula Natal, que é a professora de matemática, para apoiar o projeto, e depois, também, ele é apoiado, também, pela Associação de Professores de Matemática, Associação de Professores de Português, da Associação Portuguesa de Imprensa, e mais outras... Eu queria... Vou passar um vídeo de apresentação do projeto, por favor, digam-me se estão a ouvir... Acho que aconteceu aqui qualquer coisa, eu vou passar para trás... Pronto, agora sim! Um vezes um é um, e três vezes o sete são vinte e um. Um vezes dois são dois, e seis vezes o sete são quarenta e dois. Um vezes três são três, e três vezes um, e três vezes três. Nascemos para ajudar aqueles que têm dificuldade, que têm à partida uma percepção negativa, e se desmotivam facilmente. Ajudamos o futuro de qualquer país, para onde a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática, estão caminhando. Nascemos para ajudar os professores, que acreditam na educação, como evolução da nossa sociedade. Chegámos num momento incrível da história, onde o novo encontra o tradicional, e onde o passado se encontra com o futuro. Onde adoramos as máquinas, e também questionamos a nossa relação com elas. Os alunos colaboram entre si, podem trabalhar em grupos, ou a pares. Portanto, é uma mais-valia, no ensino-aprendizagem da matemática, e os alunos que têm mais dificuldades, ou que são mais receptivos na aprendizagem da matemática, ficam mais motivados, porque as novas tecnologias, portanto, estão ao dispor deles, e eles gostam bastante de utilizar as novas tecnologias. Portanto, é uma mais-valia para o trabalho do professor. Chegámos num momento incrível, onde o acesso à tecnologia nos permite desenvolver as competências do século XXI, em que proporcionaremos as mesmas oportunidades a todos os alunos, ajudando o desenvolvimento profissional dos professores, e com a participação dos pais. Através desta aplicação Milage, consegue-se verificar que, a nível do empenho em sala de aula, é muito superior o interesse, a vontade de aprender, a resolução de exercícios. Eles fazem com um entusiasmo completamente diferente, utilizando esta ferramenta Milage. Acreditando sempre que a educação deve ser democrática, fácil e simples. Esse é o nosso contributo. Com esta aplicação, fizemos exercícios até mais não. Com atividades interativas, a matemática tornou-se divertida. Muitos exercícios fizemos, e nos telemóveis mexemos. Em grupos sozinhos, trabalhámos com carinho. Nós somos Milage. Aprender mais. Somos mais de 10 mil. Seremos mais de um milhão. Portanto, este é o vídeo de divulgação do projeto, de promoção do projeto. O que é que a Milage aprendem mais? O que é que a plataforma tem? Portanto, ela tem subjacente o modelo pedagógico, portanto, promove esse trabalho autónomo. Os alunos podem trabalhar, podem observar, por exemplo, quando fazem um determinado exercício, então, resolver sozinhos, fazendo exercícios matemáticos, de matemática ou de outra disciplina. Podem observar, portanto, após terem resolvido, podem observar a resolução, comparar, tomar atenção aos pormenores, fazer a sua autoavaliação. Ainda tem um sistema de avaliação por pares, portanto, de revisitação dos trabalhos dos colegas. A ideia também daqui, o Marco falou na gamificação, também tem elementos de jogo, portanto, a questão de ganharem pontos, de pertencer a um determinado ranking, o ranking da escola, o ranking global, portanto, nacional, o ranking da disciplina. Os alunos, muitos, vão se motivando através, portanto, desse sistema de pontuação. Inclui, portanto, a ideia é motivar todos os alunos, que todos possam participar. Tem vários níveis de complexidade, desde exercícios mais iniciais, intermédios, avançados, e depois tem uma coisa que são os vídeos, portanto, eles após, não veem só, portanto, o esquema da resolução, com a pontuação, mas também podem observar os vídeos de explicação daquilo que fizeram. E através disso, portanto, é uma ferramenta muito útil para o estudo autónomo e o trabalho autónomo. Mas como é que isto funciona? Portanto, vocês estão aqui a ver uma imagem, neste caso, da minha sala de aula. Portanto, aqui, neste caso, no regime presencial, eles estão na sala à vontade, a trabalhar em grupo, e a resolverem os seus exercícios. Vão discutindo uns com os outros, não é? Eu posso também propor alguns exercícios para casa. Eles podem autonomamente, eu posso dizer quais as fichas que podem fazer, encaminhando o trabalho, ou então são eles que decidem. portanto, isso depois depende da forma de organização do próprio professor. E depois, também, nós podemos utilizar, também, neste sistema, neste novo, portanto, sistema de ensino à distância que nós tivemos, também foi muito utilizado. O que é que precisamos fazer para utilizar a plataforma? Em primeiro lugar, portanto, na versão do aluno, o aluno, portanto, isto é muito simples, basta descarregar a plataforma na, portanto, numa Store. Também há, a plataforma também pode ser colocada no computador, mas, em princípio, é para os dispositivos móveis, os alunos usam o telemóvel. Depois do registro na plataforma, portanto, eles podem logo iniciar e a essa utilização. Com os materiais, e nós podemos logo propor, com os materiais que estão na plataforma. Depois há muitos vídeos que orientam todo este processo, portanto, eu não vou falar aqui, depois, no caso de pretenderem. Nós, portanto, como professores, vamos orientar os alunos, portanto, os alunos podem entrar na plataforma, mas ficam, portanto, a navegar em toda a plataforma. Nós podemos orientá-los por grupos, por exemplo, posso criar um grupo para a minha turma, para depois eu poder monitorizar o processo. Tenho aqui apenas uma captura, mas eu posso fazer a ligação com a própria app do professor, logo que termina esta primeira explicação, caso seja necessário. Esta aqui é a vista do professor, portanto, existe a aplicação no telemóvel para os alunos e depois nós, professores, temos essa aplicação no computador e vamos monitorizando. Só para perceberem, vou fazer passar aqui este, portanto, este vídeo em que vou explicando. Reparem, o que é que tem a aplicação? Ela está organizada por capítulos, subcapítulos, de acordo com o currículo. Os alunos podem aderir a uma disciplina, a um grupo, que é as tais turmas. Podem alterar a password. As fichas estão organizadas, portanto, por cores, não é? Portanto, com os níveis inicial, intermédio e avançado e depois a questão da pontuação, que existe uma regra, não é? De pontuação e depois estão a ver aquela tacinha ali em cima que, portanto, em que os alunos vão observando também a sua classificação e a sua posição no ranking. Eu tenho também incorporado um chat, podemos escrever mensagens nossas para os alunos e os próprios alunos podem conversar também. Aqui está o ranking, portanto, este aqui é o ranking para a escola, país, mundial. Agora, também tem um dedicado à sua disciplina, portanto, em que os alunos observam os pontos para todos os alunos daquela disciplina naquele ano escolar. Estamos a ver a questão dos capítulos, dos subcapítulos e julgo que já acabou em relação a esta explicação. Vou só tirar aqui esta... Ora bem, portanto, aqui o sistema de pontos, por cada resposta que os alunos dão recebem 10 pontos, por cada avaliação ao colega vão recebendo também pontos e depois também mais vai somando a cotação da autoavaliação que os alunos fazem e depois têm ainda os pontos resultantes da avaliação dos colegas. Estamos a ver agora aqui uma imagem, por exemplo, da resolução e do funcionamento da app. Estamos a ver na vista do professor. Eu posso consultar aquilo que os alunos fizeram. Neste caso, reparem que há aqui uma combinação entre o analógico e o digital. Poderia-se... Eles poderiam responder em outras disciplinas, poderiam responder através do computador, mas na matemática nós os usamos mais e preferimos que eles respondam no caderno, nas suas folhas, normalmente. Depois tiram uma fotografia, colocam a resolução, comparam com os critérios de correção e vão se autocorrigindo e vão também refletindo sobre aquilo que fizeram bem, vão caminhando na resolução. Podem consultar de imediato o vídeo da explicação. o vídeo incide nesta explicação deste exercício, não são vídeos, também poderiam ser tutoriais, nós podemos fazer também aqui um bocadinho de salarial invertida ou aprendizagem invertida, mas são vídeos não relacionados com a apresentação de conteúdos, mas vídeos direcionados àquela resolução. Todos os exercícios são feitos pela comunidade de professores que vão adequando, eu vou vendo, por exemplo, que os meus alunos precisam de determinados exercícios, então eu vou fazer esses exercícios para os alunos e vão ficar disponíveis para todos os professores. Depois há uma certa, portanto, todos os professores dentro da comunidade vão fazendo, acabam por fazer as revisões e também através daquilo que os alunos vão dizendo e da equipa que está por trás a apoiar o projeto. Os alunos estamos a ver aqui, por exemplo, o Afonso, eu só vejo isto na versão de professor, o Afonso fez a sua autoavaliação, reparou que tinha tudo certo, então, portanto, colocou os 10 pontos, mas pode colocar segundo as etapas e o Nuno fez a revisão ao Afonso e atribuiu-lhe também esses 10 pontos. Eu posso, como professora, todos os professores podem consultar o e-portfólio do aluno, vamos ver aqui, por exemplo, esta é a vista professor, estes são alunos reais, eram os meus alunos no ano anterior, vamos ver, por exemplo, as fichas que eles fizeram, eu posso selecionar, verificar, portanto, todas as resoluções, caminhar de aluno para aluno, por exemplo, relativamente a esta ficha, posso ver o progresso da turma relativamente a esta ficha, 17 alunos tiveram 100%, portanto, aqui concluíram a ficha, posso ver o progresso, a distribuição da autoavaliação, por exemplo, 100% autoavaliou-se em 5 pontos, a distribuição da autoavaliação dos pares, posso ainda ampliar, posso descarregar a pauta e ver, por exemplo, relativamente à ficha 1, quem avaliou quem, quem foram os pares, porque os próprios alunos quando fazem revisões aos outros não sabem quem estão a rever, quando é que os alunos fizeram, qual foi a data precisa e quantos pontos tiveram, não sei se já terminou. Outra forma de utilizar e esta muito interessante e muito valiosa para a aprendizagem é colocar, tanto levar os alunos a serem eles os criadores das próprias fichas. Este é um trabalho muito exigente da parte dos alunos, mas muito interessante porque, por vezes, não necessitamos que eles façam muitos, muitos, muitos exercícios, como disse o Marco, mas, por exemplo, se se concentrarem na resolução desses exercícios. Está aqui o exemplo de um trabalho de matemática que eu vou propondo todos os anos e durante o ano letivo, uma vez duas ou duas vezes em que os alunos devem criar exercícios, serem eles os criadores desses próprios exercícios e para a aplicação milagre. Não é bem para a aplicação milagre, é um trabalho de matemática, mas se depois, no fim, quiserem colocar na aplicação, eu posso colocar e eles até podem concorrer depois aos prémios milagres se entenderem, não é? O objetivo não é esse, o objetivo é o processo que leva algum tempo os alunos a imaginarem os exercícios, a construir, neste caso, até com o GeoGebra outros recursos, concentram-se, fazem o trabalho em grupo, porque a ficha é feita, portanto, são quatro exercícios, cada um é responsável pelo seu, mas todos têm que ter uma certa sequência, quais os exercícios, como é que eles vão adaptar, como é que vão criar, depois a questão das, como eles, isto são frases dos alunos, tivemos que pensar, nos valores que tem que dar, tem que estar correto, na explicação, está aqui, por exemplo, já uma vista sobre exercícios que os próprios alunos criaram, tem depois muita coisa, não é? Tiveram que pensar até na pontuação e depois podem lançar estes exercícios e os outros alunos podem fazê-los, obviamente, como uma ficha, depois dela está validada pelo professor, pode colocar. Temos aqui uma, portanto, isto foi quando este grupo de alunos depois resolveu participar nos prémios milais, na primeira edição dos prémios milais com, na participação da categoria de alunos autores. Neste período de ensino à distância, os meus alunos continuaram também a fazer, portanto, já era um trabalho que tinha desde o início do ano letivo, fizeram várias fichas, mas só para dizer que neste terceiro período tinham a parte do envio, tinham que melhorar as gravações, as explicações em vídeo, explicar em vídeo e fazer o papel professor não é fácil, tem que se dominar muito bem aquilo que se está a dizer, tem que se ter uma correção em termos de linguagem, que em questões de comunicação matemática é excelente, não é? Portanto, os alunos primeiro escrevem aquilo que têm que fazer, eu vou colocando sempre a públicas de avaliação, todos os alunos fazem este exercício, independentemente do grau, escolhem exercícios mais fáceis, escrevem, isto são exercícios criados até com um contexto histórico, que não tem a ver só com matemática, depois criaram, escreveram um papel, depois passaram para um Google Docs no que gostávamos à distância e depois eu fui corrigir e temos aqui uma panorâmica de todas as, todos eles, portanto, 27 alunos, 27 gravações, alguns fizeram mais do que isso, fizeram mais do que um exercício, temos aqui, por exemplo, mesmo que não tenha som, a mostra, portanto, depois da explicação gravada e depois junta-se tudo e forma, portanto, aquilo que eles estavam a fazer e aquilo que fiz, e também alguns predispuseram-se também para concorrerem para os novos prémios, fazerem, eles próprios, um vídeo que gravaram, cada um gravou em sua casa, para descreverem o processo todo daquilo que tinham feito. A primeira edição ocorreu ano passado, portanto, que foi no Algarve, foram atribuídos prémios para as equipas de primeiro lugar, segundo e terceiro, só estamos a mostrar aqui os primeiros, portanto, aquelas que elaboraram durante o ano letivo, fichas originais, portanto, uma ficha original, portanto, por cada grupo, também o prémio professor inovador, portanto, o próprio professor pode-se candidatar também a essas fichas originais, depois existe também o top matemática, neste caso, agora este ano já há mais categorias, onde passado existia apenas para a matemática, em que é atribuída, portanto, para os alunos que ficaram nos dez primeiros lugares, todos estes alunos até ao oitavo eram meus alunos, daí o Mauro dirigiu-se para a minha escola para atribuir os prémios. O Rafael Pereira foi o aluno que nesse ano ficou em primeiro lugar, foi um aluno que nem, portanto, no início do ano nem, era um aluno mediano, mas que se entusiasmou muitíssimo com a aplicação e tornou-se mesmo um fã da aplicação, quase que eu tinha que lhe dizer, olha que há mais disciplinas para estudar, não é só matemática, e depois teve os seus louros que não exame de matemática, não quer dizer que isto seja por causa disso, mas por acaso também podemos conversar sobre isso e ele também até foi o melhor aluno da escola com 98% de matemática. Olá, o nome é e vim aqui dar uma testemunha. Mostrar também, pedimos ao Rafael que ele nos enviasse um vídeo, como podem ver ele até vestiu a camisola, portanto, ele é um aluno que vestiu mesmo uma camisola e enviou-nos este vídeo e disse aquilo que entendeu, vou passar. Sobre a utilização da aplicação Mila de Aprender Mais. Bem, o que eu mais gosto nesta aplicação é o facto de poder competir com outras pessoas. Uma competição saudável onde nós podemos nos divertir, não é? Ao ver que uma pessoa às vezes ultrapassa uns de um dia por outro nos pontos e nós temos que fazer mais exercícios para conseguirmos ultrapassar e chegar em primeiro lugar. É sempre engraçado também ver colegas nossos que às vezes estão com muitos pontos e nós conseguimos ultrapassá-los muito facilmente, a reação deles depois ao ver isso. E esta experiência que eu tenho tido, principalmente este ano, foi quando, foi o ano que eu mais em mim empinhei, foi muito boa. sinto-me mais interessado para estudar matemática, sinto-me mais motivado a resolver os exercícios, a estar mais tempo à frente de um ecrã, com esta aplicação que nos envolve as novas tecnologias. O estudar matemática deve ser algo que é uma ligação e pode ser associado a algo divertido, algo natural. Aprendi muito mais da questão da aplicação. A reforma dos testes, para os testes, para os exames e foi a tornar a pintura da parte do dia. Eu recomendaria a introdução a qualquer amigo meu que é que eu já disse aqui na fórum muito divertida para a maneira continuidade e a forma que a impressão está a desenvolver pela parte até para que tenha tido mais gestores, até ser os melhores. Porque é isso. Eu quero agradecer ao professor deputador Margot Figueiredo e à pessoa que não tem a primeira jornada de um canal de dados por não visitar esta aplicação e no par de setores ao lado. Ok. Este, também há, só para terminar, porque eu estou a tomar atenção ao tempo, também, só mesmo para terminar, está bem, também foi atribuído o primeiro lugar e depois podem ver a um aluno que, do décimo ano do agrupamento de escolas Amadora Oeste, que, portanto, esta pontuação do Ruben é pontuação global, não é só daquela disciplina, portanto, de tudo aquilo que ele fez na plataforma. tem a particularidade que o aluno era um aluno de, por exemplo, 8 à disciplina de matemática e passou para 12, era um aluno completamente desmotivado e que, não sabendo, portanto, não tendo muitas bases, o que é que ele fez? Foi estudar tanto os assuntos dos anos anteriores, resolveu tantos exercícios e com uma determinada sequência, portanto, daquilo que ele não sabia e conseguiu ultrapassar as dificuldades. Foi apontado pelo professor dele que falou com o Mauro para lhe explicar o que é que tinha acontecido a este aluno de tal maneira que o Mauro considerou que o Ruben merecia, não é, pela pontuação por todo aquele esforço que ele fez receber. Depois podem ver também o testemunho do Ruben. Os fatores de sucesso na minha opinião são a gamificação, elementos de gamificação, a aplicação fácil de usar pelos alunos, as possibilidades de autocorreção, os vídeos explicativos e a correção entre os pares. Aspetos relevantes, eu vou apenas para terminar, portanto, a motivação dos alunos é importante, a gestão dos diferentes ritmos de aprendizagem, o desenvolvimento da autonomia e o apoio e o apoio à avaliação formativa que está aqui muito subjacente. Queria-vos dizer só que neste, em 25 de setembro, vamos atribuir agora a segunda edição de prémios nacionais, portanto, vai ser no meu agrupamento de escolas, tem mais categorias este ano, pois podem consultar, e ainda o Mauro tem também uma, portanto, outro tipo de prémios que qualquer escola também pode e pode ser interessante para as escolas dos professores que estão aqui a assistir, que é os prémios milagres mais locais, ou seja, a organização deste evento na própria escola, portanto, com a atribuição dos melhores, portanto, dentro do ranking, dentro da própria escola, que também é um fator de motivação. Portanto, eu convido-vos a participar. O Rafael, aquele menino, este ano apareceu, portanto, e ele continua interessado e foi à escola a motivar outros alunos mais novos e é tudo. Eu deixo também aqui alguns links úteis que possam querer, portanto, relativamente, por exemplo, ao Facebook, se quiserem novidades, ao regulamento dos prémios e à situação de toda a organização e ao projeto Milagres e à comunidade de professores. Muito obrigada. Excelente. Excelente, professora Ana Paula. Vamos, então, às questões. Também já estamos aqui na hora, portanto, vamos abrir aqui também um período de questões. Vamos, então, eu peço à minha equipa só, então, por favor, partilhe as questões que foram surgindo no chat e eu fui vendo que são algumas, portanto, para conseguirmos, então, dar resposta. Exato, vamos lá, está a carregar a apresentação. Sim, senhora, estamos a ver, Alexandra, obrigada. Portanto, a professora Adelina Silva, vocês estão a pensar a largar outras áreas ou é só a área de matemática? Professora Ana Paula? Não, portanto, iniciou com a matemática e, naturalmente, eu também fiz esta apresentação com exemplos, porque sou professora de matemática, portanto, utilizei os meus exemplos, mas, até mesmo em relação aos prémios, portanto, ela está alargada a outras disciplinas, sei que há um grupo de espanhol muito ativo a já elaborar conteúdos para a aplicação, há depois outras disciplinas que já estão com, já têm muito material que já está na plataforma, outros estão ainda a começar, por exemplo, em inglês, sei que há no primeiro ciclo, portanto, ela está vocacionada para, portanto, agora aqui a questão é que a comunidade de professores é que com a sua utilização vai elaborando os conteúdos que são necessários. A disciplina de inglês está incluída, sim, ou seja, a utilização não é só, portanto, os alunos vão selecionar a disciplina de matemática, na disciplina de português podem selecionar a disciplina de português, portanto, e têm conteúdos para, precisam de explorar e aquilo que os colegas quiserem, podem, se quiserem tratar, enviar-me o mail a mim, eu envio ao Mauro ou diretamente com o Mauro, nomeadamente se não houver, se houver um grupo de professores disponíveis para a sua utilização e que vê que não têm muitos conteúdos, portanto, mesmo em questões de formação, há formação generalizada completamente online, outras mais vocacionadas, portanto, para um determinado grupo, portanto, há muita coisa. Dá para todas as disciplinas, definitivamente. Níveis de escolaridade, também havia aqui perguntas pré-escolar, níveis de escolaridade. em relação ao pré-escolar, entende-se, portanto, a colocação dos conteúdos e que esses conteúdos, portanto, sejam, portanto, em articulação com os pais, as educadoras com os pais. Eu já tive formantes do primeiro ciclo, que estavam a lecionar no primeiro ciclo, e, portanto, neste caso, também na temática, e era interessante ver que, mesmo com meninos pequeninos, os professores achavam muito útil porque os vídeos explicativos relativamente a uma determinada de conceito, portanto, os pais seguiam esse vídeo explicativo e explicavam, portanto, de acordo com a explicação da professora, porque era a professora a explicar, e, portanto, trabalhavam com o filho, não é? Portanto, com o aluno, portanto, alunos com, a iniciar, não é? E também outros professores do primeiro ciclo, com alunos já do terceiro ano ou quarto ano, portanto, já faziam uma utilização mais na sala de aula. Muitas vezes não há dispositivos móveis, portanto, coloca-se os alunos a pares, portanto, essa situação pode ser muitas vezes contornada. Muito bem. Mais questões, temos mais questões, equipa. Penso que aqui, genericamente, estão todas respondidas. Assim, a principal é o que é que as pessoas podem fazer, então, para participar aqui no projeto? O que as pessoas podem fazer, em primeiro lugar, podem, portanto, podem descarregar a app, não é? Portanto, para observar e inscreverem-se na aplicação, descarregam para o seu telemóvel, mas neste caso estão como alunos, não é? Para estarem com professores, nós temos que dar-vos, eu até, pensando bem, eu até tinha um link para todos os professores que quisessem inscrever-se na plataforma, eu acho que é o último link do slide, do PowerPoint, não sei se esse PowerPoint vai ser disponibilizado a todos. Sim, sim, vamos partilhar as apresentações, sim, sim, para todos. E a, julgo que tem, mas eu posso só ver, assim, um bocadinho, posso só ver, se tenho aqui... Eu estava aqui a consultar precisamente a apresentação e tem uma que diz registro no projeto de comunidade de professores, não sei se é essa. Exatamente, é exatamente essa. Não é essa. Então está, é o PowerPoint, sim. Exato, que é esta, registro de comunidade de professores, portanto, até para que o Mauro possa comunicar convosco e dizer-vos quais as formações que estão a decorrer, porque há, portanto, esta comunidade de professores que é formadora, portanto, comunica entre si, não é? Portanto, toda a documentação que nós fazemos é uma documentação, portanto, inicialmente fizemos nós a documentação com vídeos explicativos, tudo, e ela é utilizada para todas as formações. Portanto, temos uma base, portanto, os professores que aderem, portanto, aderem ao projeto e querem ser formadores, depois de terem assistido a uma formação, mesmo de outras disciplinas, não só de matemática, mas de matemática especialmente, têm mais anos de percurso, portanto, têm praticamente todo o trabalho feito, porque é todo ele muito estipulado, depois adaptado, claro, aos grupos de professores, não é? Àquilo que eles pretendem. Muito bem, eu sei que estamos em cima do tempo, mas eu acho que é um momento excelente e acho que há aqui questões que não podem ser deixadas de responder, portanto, eu acho que vou pedir a todos permissão para avançarmos, então, para aqui um período de questões também para o Marco, que há pouco ficaram sem resposta, e obviamente a professora Ana Paula também está convidada a participar nesta interação, e portanto, quem quiser manter-se connosco, eu acho que é interessante também agora não podemos fechar sem darmos resposta a isto, não é? E portanto, Marco, há aqui questões, há pouco, penso que não demos resposta a esta primeira do professor Fernando Souza, que faz aqui uma reflexão a propósito daquela sua intervenção do professor resistente e do professor do perfil, não é? Transformador, e portanto, e esta pessoa faz esta reflexão de que sente que às vezes andamos a mudar por mudar, e portanto, nem sempre as pessoas têm tempo de explorar, é questão do tempo também, não é? Parece-me aqui. Sim, é aquela questão que tinha colocado de ter tempo para, ou seja, não parámos para refletir sobre aquilo que fazemos, fazemos de forma rotineira, acho que é isso. não sei se é resistente, aliás, não sei se é resistente por isso mesmo, não é? Não posso afirmar isso. A resistência à mudança tem a ver com, aliás, o professor resistente não devia ser professor, naturalmente, não é? Aquilo que está enquadrado naqueles 20% que vos falei, tem um conjunto de características que dava outro webinar, que não tinha que ser professor sequer, muito provavelmente, não é? Portanto, não é, não tem o perfil, nem a tal resistência para ser resistente, não é? Muitas das vezes. Não é, acho que é, neste caso, até há um não assunto para agora, para ser muito honesto. Muito bem, penso que daqui já tínhamos abordado todas. Depois aqui também as questões de, o projeto está dirigido a que níveis de escolaridade e grupos de docência, para as questões da multidisciplinaridade. Sim, pronto, o projeto é no primeiro siglo, do, começámos por optar nos primeiros anos por começar logo no segundo ano, a partir de agora, já temos professores que já levaram um grupo até ao final e que são professores que vão para o primeiro ano e têm um grupo e já temos alunos do primeiro ano. Não é, a ideia, a ideia que pode ficar, e eu tomei aqui nota de algumas coisas que também fui refletindo sobre aquilo que fui lendo, que também fui lendo, é que não são aulas com tablets, não são aulas com tecnologia, são aulas onde, vocês não têm aulas com lápis nem com tesouras, não programam uma aula para a tesoura, tal como não se programam uma aula para um tablet. Nós programamos uma aula e os alunos optam por, uns fazem cartazes usando o papel e a tesoura e outros usam o digital. Ou seja, as coisas não são, temos que dar autonomia aos alunos para eles criarem. E é isso que é o cerne aqui da questão. As aulas não são para impor tecnologia aos alunos, há alunos que vão usá-la de uma forma, outros vão usá-la de outra e acima de tudo, aquilo que acontece muitas das vezes é a tutoria entre pares. Os alunos ajudam-se muito mais facilmente, entre eles, são os que constroem o conteúdo, são os que apresentam o conteúdo e são os que ensinam o conteúdo, até usando técnicas dos modelos cooperativos, como é o caso da técnica de Jigsaw, para quem não souber aconselho-vos a procurar, que é uma técnica de mentoria praticamente, tutoria de pares, mas tem esse fundamento. Isso não queria deixar de realçar. E depois, obviamente, se é desenhado um projeto, isso vai incorporar na matemática ou portuguesa ou inglês todas as áreas que estão à volta para concluir num projeto que aqueles alunos têm para desenvolver até ao final. Essa questão da multidisciplinaridade acontece também ela de forma muito natural. e mais, há pessoas que estão a trabalhar no segundo ano conteúdos do quarto, assim como há pessoas que estão no quarto ano e que ainda vão buscar alguns conteúdos ao terceiro. Ou seja, essa flexibilidade entre os temas e entre aquilo que acontece do primeiro ao quarto ano é aquilo que nós desejamos. Não estão todas as pessoas a este nível, evidentemente. Este é um caminho que estamos a fazer e essa é uma parte importante de perceber também do projeto. Há um caminho. A ideia de que queremos sempre produtos finais normalmente resulta mal. E isso também me leva a responder a uma questão que alguém falava sobre a avaliação. A avaliação também é exatamente isso. Ou seja, tem que ver com um processo de aferição ao longo do tempo e do processo onde elementos como portfólios digitais, narrativas digitais, os projetos que apresentam, tudo isso tem momentos de avaliação diferentes. Aliás, com este momento online há mais do que recursos e do que formas de aferir aprendizagens quando curiosamente se coloca em causa aqui tanta coisa. E nós, as plataformas, as melhores plataformas que existem permitem-nos. Aliás, tivemos aqui um exemplo que a Ana Paula descreveu exatamente isso. Temos plataformas que hoje fazem um registro de quantitativo até de dados que nós, se calhar, quando estamos com eles, temos muita dificuldade em validar, por isso é que fazemos tantos testes, para nos validar quantitativamente aquilo que achamos que é o número de um aluno. mas há muitas formas de o fazer e o digital traz-nos exatamente essa forma de validar sobre muitas formas esses modelos de avaliação também, que também têm que ser repensados. se podem visitar a sala, podem visitar as salas, podem visitar... Desculpa. Ah, ok. Sim? É que tem aqui uma questão que se calhar pode ser... É sim, 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 Marte. Tem aqui uma questão que se calhar pode ser interessante para vários professores porque tem a ver com a inscrição que está no SuperTabe em setembro e queria não ser como é que podem fazer. Brevemente. Se forem acompanhando a página nas redes sociais do facebook.pt barra SuperTabe que está na minha apresentação brevemente sairá. No ano passado nós abrimos as inscrições e ao fim de dois dias tínhamos que as encerrar porque era presencial e só temos espaço para mil pessoas no auditório. Este ano como é online as coisas vão decorrer de forma mais aberta sem esse problema nenhum. Muito bem. Já agora deixem-me só responder aqui à pessoas a perguntar qual é o valor da formação ou o tempo ou se vai haver formação concretamente até neste caso com a parceria que está definida para Valongo e deixem-me dizer-vos o seguinte nós trouxemos estes dois webinars com estes quatro temas precisamente para enfim em jeito de quase férias deixar também aqui algumas sementes não é? Mas obviamente que mediante os vossos interesses aquilo que manifestarem também na avaliação como áreas de interesse e número de interessados em cada um dos projetos vão ser pensadas formação vai ser pensada formação específica para aprofundar cada um destes temas está bem? Portanto dizer-vos isso também se manifestarem esse interesse obviamente também serão contactados por nós para darmos sequência a cada um destes projetos que aqui foram apresentados está bem? Não sei se há mais alguma questão equipa? Em ordem Cláudia como tu dizes depois estarão aprofundados estes temas portanto sendo vacimas no geral creio eu que estarão dadas as respostas às grandes perguntas Muito bem mais algum comentário professora Ana Paula professora Marco Eu ia só portanto referir também aquilo e dar aqui portanto a minha chega relativamente àquilo que disse corroborar com aquilo que disse o Marco relativamente à avaliação das aprendizagens e nomeadamente já agora que estou a falar aqui do Milag em si aquelas gráficos e aquela pontuação portanto o importante é a aprendizagem portanto a avaliação formativa aqui a entrar para portanto nós não estamos tens estes pontos tens esta portanto nada disso isso não é o objetivo o objetivo é que o aluno claro que nós vamos propor aos alunos que façam e tal portanto para eles adquirirem uma e para na verdade utilizarem e perceberem o que é a sua utilização e até gostava de dizer também que nós temos vídeos educacionais e aqueles vídeos são importantes para a aprendizagem dos alunos mas não é os alunos naturalmente embora possam ver vídeos do Youtube vídeos de resolução da explicação matemática não é assim tão óbvio ou seja não é apenas dizer aos alunos que podem ver portanto há aqui um processo de aprendizagem de dinâmicas que é preciso portanto há uma aprendizagem que se faz e a dinâmica que o professor imprime portanto aprender a observar os vídeos perceber que através dos vídeos pode saber mais ou tirar as suas dúvidas utilizar a aplicação para a sua aprendizagem porque me é útil porque eu estou a perceber portanto esse é o fundamento a avaliação formativa aqui em toda a sua todo o seu esplendor digamos assim era só essa obrigada obrigada professora Ana Paula bom penso que já estamos também a exceder o tempo terminamos assim estes dois webinars com mais duas excelentes partilhas não é e esta discussão à volta diz que de facto demonstrou a pertinência também dos temas e o interesse pelos temas espero que de facto tenha sido desafiadora inspiradora para todos para que no próximo anelete possamos então arrancar com também novos projetos nós vamos partilhar já agora uma nota para todos também vamos partilhar no chat um pequeno questionário de avaliação que pedimos então para quem tem interesse tem lá uma pergunta específica quais foram os projetos que despertaram mais interesse e que gostaria de aprofundar portanto peço essa atenção também vão receber todos esse link de avaliação por e-mail está bem mas entretanto o colega vai a equipa técnica vai colocar também no chat e da nossa parte também resta-nos agradecer obviamente ao professor Marco ao professor Ana Paula que estiveram connosco e a todos obviamente que aderiram em tempo de fecho de ano letivo um dia magnífico de sol e estamos todos de facto em frente ao computador mas há prioridades como dizia o Marco e o tempo da educação é muito importante está bem? muito obrigada a todos e boas férias estamos quase lá não é? boas férias e aí